Alô meu povo, hoje eu estou aqui na cidade de Aparecida, a cidade aqui, estamos aqui diante da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Rainha e Padroeira do nosso Brasil. Hoje eu estou aqui com a minha família, meu pai, a minha mãe, que hoje estou completando mais uma primavera, né mamãe? Isso, hoje estou completando mais uma primavera, né? É, parabéns mamãe, viu? Deus abençoe, Nossa Senhora Aparecida, né? Hoje também é momento para agradecer, né? Decidi passar o dia junto hoje aqui na cidade de Aparecida, aqui na igreja de Nossa Senhora, né? Igual também agradecer muito pela saúde, né? Saúde, nossa, Deus abençoe. É, teve uns problemas de saúde, a gente fez o pedido, né? Foi concedida a graça, né? Milagre. Hoje está bem, né? Praticamente aí, podendo até caminhar, né? Chegar aqui na Basílica, caminhando, né? Agradecemos aí a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, né? E vamos aqui hoje, passando o dia aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida, aqui na igreja, na Basílica. E vamos agora, né? Subir as escadas ali e passar lá onde está a imagem, né? Fazer as nossas orações, né? E nesse dia hoje, o aniversário da mamãe aqui, completando mais um ano de vida. É isso aí. Vamos acabar de chegar na igreja ali, para nós fazer as nossas orações. É isso aí. O papai está aqui, né? Manda um abraço para o pessoal que está nos assistindo também. Parabéns aqui, a Ana, que está no verdadeiro ano de rua, né? E estamos muito felizes. É isso aí. Um momento de felicidade hoje por estar junto, família unida. E hoje aqui, na casa da mãe, aparecida, junto aqui com a mamãe, né? Hoje aqui, nessa data especial. Um momento de felicidade hoje por estar junto com a mamãe, né? Um momento de felicidade hoje por estar junto com a mamãe, né?